Para cerca de 40 jovens integrantes da Fraternidade Fraçati, grupo de jovens da paróquia Beato Frederico Zanano, parque do colégio, seguem ensaiando a peça O Amor Nunca Diz Já Chega. Deve ser apresentada na Jornada Mundial da Juventude, que está programada para os dias 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de julho, na cidade do Rio de Janeiro. Conversar com o autor e diretor da peça O Amor Nunca Diz Já Chega, o Tiago Domingues. Qual é a mensagem que o texto traz quando concluída a exibição da peça? Bom, a peça fala da história de um jovem, então ela traz uma mensagem de caridade, de uma juventude engajada, um compromisso social de transformar mesmo. Quer dizer, tem um lado ecumênico também da coisa, né? Trata colocar o nome de Deus de uma forma que seja para todos assistirem, não apenas os católicos, né? Com certeza. O Beato Pedro Jorge Frassati, ele é um exemplo de vida a ser seguido, né? Pelos compromissos mesmo e pela fé que ele desenvolveu, claro. Então é uma peça que atinge todos os públicos, sem dúvida alguma. E agora aqui, no início a ideia era montar uma peça para apresentar o jovem que inspirou o nome do nosso grupo. As pessoas perguntavam assim, quem é Frassati? E quem é Frassati? Exatamente. O Pedro Jorge Frassati é um jovem de Turim, da Itália, que viveu apenas 25 anos, 24, quer dizer. E nessa breve existência ele se dedicou inteiramente à caridade, aos mais pobres. Encontrou na fé um compromisso de vida, um sentido, na verdade. E a partir disso começou a viver juntamente aos mais pobres. Foi estudante comum, fez engenharia da mineração, mas foi na caridade mesmo que ele se encontrou, que ele se desenvolveu. Sei. Quantos participam da peça? O elenco completo composto por quantos, Tiago? O elenco tem cerca de 35 pessoas. 35 pessoas. Mas para a apresentação que nós vamos fazer, a próxima nossa aqui do Politiama, vai ser um elenco que vai estar agregado a outros grupos. Então esse elenco provavelmente chega a 60, 70 pessoas. Ah, vamos juntar os dois grupos então? Não, vão ser quatro. Vamos juntar com um grupo de coral, que é um pessoal da Vaz da Paulista. Vamos juntar com outro grupo de dança, que é o pessoal da Vila Cristo, do Padre Wilson. Vamos juntar com os irmãos do Caminho, né? O Canto Menal, que tem uma orquestra. Então vai ser uma apresentação especial mesmo. Mas já pensa quanto a história do Beato Pier Giorgio Frassati, né? Exatamente. Aquele italiano lá de Turim. Isso. De 1901. Agora, é baseado num livro, né? É baseado num livro O Amor Nunca Dizia Chega. Na verdade, e também diversos artigos que nós fomos olhando. Nós temos pouca biografia aqui no Brasil deles, né? Então uma amiga nossa, até a altura comigo da peça, foi pra Itália, foi pra Turim e buscou informações. Ela traduziu alguns artigos pra nós em italiano. E fomos juntos escrevendo, partilhando e crescendo junto na experiência de Pier Giorgio. Sim. Agora, você é jovem ainda, né, Tiago? 25 anos e já tem essa missão importante. É uma coisa interessante pra quem está, digamos, jovem, mas já experiente na área do teatro. Sim. É uma responsabilidade bem grande. Mas eu me permiti as experiências, né? Fui aberto. Quando a gente recebeu o primeiro posto de apresentação, a princípio eu travei, eu falei, não, a gente não tem esse suporte. Mas aí quando você é aberto, acredita, tem fé, as coisas vão fluindo, né? Então as coisas estão tomando uma proporção maior do que eu esperava. Mas estamos trabalhando duro pra que tudo aconteça de maneira eficiente. Não é por acaso que a figura do Beato Pier Giorgio Frassati é trazida à peça, tirada do livro e colocada no palco, é que ele também tinha uma afinidade maior com a juventude. Exatamente. Eu acho que é o que me pega. Eu me encontrei no testemunho dele. Quando eu li as cartas dele, é como se eu lisse parte de mim mesmo, né? Então tudo isso fez com que eu me empolgasse, me entusiasmar e que também o grupo que estava à minha volta abraçasse a causa. Cada um de nós tem um pouco de Pier Giorgio dentro de si. Sim. Lá no Rio de Janeiro, em que local vão encenar a peça? Então, nós não temos ainda a definição do local. Nós temos que ser entre o dia 23 e 25 de julho. O processo já está em andamento, já, e entre essa semana e outra nós teremos a data precisa. Eu estou começando aqui com o Tiago Domingues, que é autor e diretor da peça O Amor Nunca Diz. Já chega. A peça que conta a história do Beato Pier Giorgio Frassati, que nasceu em Turim no ano de 1901, será exibida em Jundiaí e com ingressos custando a partir de 10 reais, Tiago. Exatamente. Estudante paga meia, 5 reais. Será dia 17 do 7, no Politiama. Sim. Agora, a renda ou parte dela será para ajudar também vocês a irem para o Rio de Janeiro? Então, a gente vai investir esse dinheiro na produção da peça mesmo, né? O dinheiro para a nossa saída do Rio de Janeiro, a gente vai estar focando, a gente está organizando os eventos para isso. Caso a gente não consiga atingir o objetivo, nós destinaremos, sim, parte dessa bilheteria para a nossa saída do Rio de Janeiro. Agora, a peça já esteve até na televisão, já esteve passando por TV e outras cidades, não apenas aqui no Teatro Glória Rocha, né? Com certeza. Já passamos por Santana do Parnaíba, TV Canção Nova, na paróquia Montenegro, na nossa paróquia Peata Federico Zanã. E agora vamos ter a graça de estar no Politiama e também na Jornada Mundial. E quem não gostar da peça não vai poder nem reclamar para o bispo, porque o bispo gostou da peça. É verdade. Ele nos fez uma carta de apresentação, ele foi assistir dia 15 de novembro e graças a essa carta nós estamos na jornada, não tenho dúvida, porque ele escreveu algo muito bonito mesmo do trabalho. Sim. E o padre Júlio César de Macedo Souza, de 29 anos, assessor eclesiástico do setor Juventude da Diocese, o que ele achou? Então, ele atua com a gente, ele faz três papéis nessa apresentação, mas o papel mais importante mesmo é nos preparar para atuar. Então, durante os ensaios ele faz missa para nós, ele está sempre nos motivando, mas ele é um rapaz muito talentoso, me surpreendi mesmo quando vi ele exercendo esse papel da arte. Sim. E você também interpreta ou é autor e diretor ou interpreta também ou não? Eu já interpretei já algumas peças daqui de Jundiaí, mas nessa peça eu sou apenas o diretor. Se fosse um jogador de futebol, eu já entrevistei trocentos mil jogadores de futebol que hoje são técnicos, a pergunta básica é sempre aquela. É mais fácil ser jogador ou ser técnico? Normalmente eles dizem, hoje técnicos, ah, era muito melhor ser jogador. No seu caso também? Então, eu acredito que ser diretor é um desafio, porque você tem que ter uma flexibilidade, tem que lidar com o limite de cada um. Então, eu acredito que é bem mais difícil ser diretor, mesmo estando por esse lado. A interpretação, eu não tiro o mérito dela, é algo muito profundo, mas é algo muito focado. Se você se dedica inteiramente àquilo, agora a direção já é algo muito aberto, já é lidar muito com o outro. A interpretação, de uma certa forma, depende mais de você mesmo. Quanto tempo dura a peça, Tiago? Vai durar cerca de 40 minutos. Então, é rápida, né? É rápida, é rápida. Bom, então, dia 17 de julho, no Teatro Politiama, a partir das 8 horas da noite, o ingresso pode ser comprado antecipadamente ou só no dia? Sim, a partir do dia 1º do 7 já estará disponível, já na bilheteria do Politiama e também na livraria Agnos Day. Onde é que fica a livraria Agnos Day? Fica ali na região central, na Rua Senador. Muito obrigado por participar conosco, até lá vamos ter muitas outras oportunidades para continuar conversando e convidando a população para assistir a peça, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de partilhar a nossa experiência, nosso trabalho e dizer aí o que a gente fala entre nós jovens, né? Estamos juntos, né? Representando a nossa cidade de Jundiaí. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso. Abraço, Nilson. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tiago Domingues, autor e diretor da peça O Amor Nunca Diz, já chega, né? Já chega! Isso, é uma peça que será apresentada no dia 17 de julho no Teatro Politiama, ingressos custando 10 reais a inteira, 5 reais a meia entrada, 40 minutos. Haverá três grupos, entre eles dança, música e coral. O elenco completo contando com cerca de 60 pessoas com a direção e autoria da peça do Tiago Domingues, baseado na história do Beto Pier Giorgio Frassati, que nasceu em Turim, na Itália, no ano de 1901. O jovem que confiou no amor de Deus, enfrentando entusiasmos e problemas típicos da juventude, dedicou sua breve existência a questões sociais, mas foi na caridade aos mais pobres que encontrou seu estilo de vida.